Abertura Abertura Música Abertura 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 Esse é o Vocanto Esse é o Vocanto Abertura É bicho mesmo É o bicho de chão, é Era doido mesmo, hein, pichão Claro é, mano, aquela sentada o dedo no maluco Ela sentada o dedo no maluco Filho, isso é o que o KSK aqui tá ligado, né, moleque Nossa, o cara ficou com 2 de vida, velho Veio esses punches? É Dei um tiro nele, matei e peguei Então, era meu ele Putz, eu já nasci tomando aqui Preciso matar alguém, não matei ninguém até agora, entrei na partida e matei ele Mano, eu tô louco com esse xixi, velho Vou andar junto da gar... Nossa, isso Nossa, o Sanchez de novo, mano, esse cara tá me perseguindo Eu tava jogando bem até agora, mano Bem assim, vingando, velho É, mano, velho Sanchez de novo, mano Ae, matei ele Ae, matei ele Matou, velho A vingança é uma delícia Vingança é uma delícia Vai Não, que você vê o... O stress de sangue nele, mas... Não tem sangue nele, mas... Ah, é... O sangue e a marca é tudo que tá foda Eu queria não nascer e morrer já Eu queria não nascer e morrer já Eu não tenho cuidado Tem a opção de eu matar meus companheiros e ganhar mais pontos? Tem a opção de eu matar meus companheiros e ganhar mais pontos? Se tivesse eu tava fudido Se tivesse eu tava feliz, veio eu sair matando todo mundo Eu ia falar assim, vem aqui amiguinho, eu vou ajudar você Vem matar Eu não gosto dos meus companheiros de equipe, vem me ajuda Eu não te ajuda porque é lógico, aqui não é mole Eu quero andar perto dos companheiros de aqui pra roubar o kill deles Nossa, o maluco já tava com um shotgun Eu tô com um shotgun faz meia hora Ae, cate ele Tá louca tu? Ae, parece um paixão Tá ligado essa alta aqui né moleque Cê já tá de op mano Cê já tá de op There you go Não E eu de... Eu... Pei e nojenta eu errei todos O jogo diapte desde o primeiro com o terceiro Nossa, tem uma a nossa base mano Mentira Sério Aí ó, cê já nasce morrendo Onde que ele tá? Aqui atrás Peguei Nossa, e meu maluco diabo do outro lado me pegou Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vamos lá Oh yeah 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 That's how you do it Eu só dei esses campamentos Eu só dei esses campamentos Eu só dei esses campamentos Aí você tenta prender a jogar Iiii Niii 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 Nii Niii Nii Niii Niii Nii Nii É que você, mas foi bot também, né? Foi pro bot também Foi? 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 Mesmo assim, eu acho que é Ah, mano Olha o sonho x-vino Aparece quando eu cheguei no nível de faca? Hum? Hum? Aparece quando eu chego no nível de faca? Ele agita Ele fala que o jogador pegou a faca dourada Ah Caralho Os caras invadiam a nossa base, mano Foda Vai matar um aí, mano Caramba, não que eu ia matar não, né velho Caralho Caralho Caralho, mano Caralho Caralho Caralho